Juntas somos mais fortes. Juntas somos mais fortes. Somos o maior movimento de mulheres dos Estados Unidos. Várias vozes em uma só voz. A nossa união tem impactado o mundo inteiro. A nossa missão? Empoderamento feminino. Juntas somos mais fortes. Juntas somos mais fortes. A Associação de Mulheres Empreendedoras. Ame. Ame a si mesma. Ame ao próximo. Juntas somos mais fortes. Juntas somos mais fortes. Diga não a violência doméstica. Mulheres em excelência. Projeto Bolsa de Mulher. Rodada de negócios. Parcerias, networking. Congresso Internacional de Mulheres Empreendedoras. Outubro Rosa. Empodere-se Mulher. Projeto Atitude Feminina. Tudo que fazemos é com muito amor. E o nosso foco é em você. Em você. Vem pra Ame Você Também. Música 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 Música